Olá, torcinho da Virgem, bem-vindos à vossa leitura, Virgem, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vamos então começar com a vossa leitura de amor, para quando assistirem a esta leitura, de agora até as próximas três a seis semanas, ok? As leituras podem acontecer durante esse período de tempo. Ok, vamos então ver no amor o que ele ou ela sente por vocês, Virgem, o que está sentindo agora, como está aqui a vossa situação com a pessoa importante que nesta leitura quer falar, harmonia. Alguém aqui quer harmonia com vocês. Parece que é uma reconciliação depois de amor duro, ok? De vocês até... Eu estou a ouvir se pegaram. Andam ainda a pegarem-se fisicamente, para alguns de vocês pode ter sido, não é? Mas tough love é quando às vezes tem que ser mau, não é? Não é com violência, não é? Mas não tem que ser mau para ser bom. Às vezes precisa de um pouco de amor duro, ok? E esta pessoa parece que está farta dessa energia entre vocês, de ser duro, de ser difícil. Duro. Não sei. Ser difícil. Ser difícil, é o que eu quero dizer. Vamos entrar por aí. Risco, pois é um risco. Esta pessoa parece que está com medo de voltar para vocês. Parece que é o último passo, a última estratégia. Estão a ver o portal aqui. Eu entro por aquele portal, mas já não quero voltar. Quer só voltar com Virgem. Esta pessoa só quer voltar com vocês, não é? É um risco. Porque pode sair, pode, ai, mas porquê que está a dar isso? Pode sair soco, mas eu estou a dizer, não é fisicamente, espero bem que não seja, não é? Mas é aquela energia de ser amor duro. Em vez de ser bom, é, e não, a vossa reação pode ser má, ou vocês estão nesta energia que que querem entrar neste portal, reconciliarem-se e tentar harmonia com esta pessoa, não é? Mas pode haver esta reação dele ou dela, não é? Rejeição ou de vos ensinar uma lição. Ou vocês ensinarem a ele ou ela, não é? Pode ser alguém que está com medo de correr esse risco. Alguém até está com medo? Não sei, talvez alguém luta boxing, ok? Pode ser essa a conexão. Pode ser a conexão de alguém ser violento, sim, mas a maioria obviamente não é isso. A maioria de vocês é essa rigidez. Alguém ser risco, ser, ainda não estar a querer, dar amor com carinho. Ok, vamos ver. O que ela ou ela sente por virgem? Ui, pois, não haja dúvida que estamos nesta energia aqui, virgem. O que é que se passa? Os amantes revertidos. Alguém aqui foi traiçoeiro. Quatro de paus revertido com a rainha de espadas. É alguém que... Ok, esta pessoa vê vocês como ainda estão nessa rigidez, não é? A rainha de espadas revertida não... Não vai ser fácil de lidar, ok? Vocês podem ainda ter algum tipo de... Porque o quatro de paus, esta pessoa não vos deu estabilidade ou... Até vos traiu, deixou para trás aqui... Alguém que... Esta pessoa sabe que vocês estão a deixar para trás com os amantes revertidos. É que não querem reconciliar, estão a seguir outro caminho. Mas esta pessoa quer... Quer harmonia com vocês. Não quer que vocês deixem ela ou ela para trás, ok? E... Ok, acho que aqui, para alguns de vocês, tem um triângulo amoroso. Havia aqui um triângulo amoroso. Houve traição na relação, até vocês viveram juntos. Ou uma situação aqui que... Alguém quer, de momento, ser solteiro. Não quer... Independente, não é? Esta pessoa está a ver vocês independentes. De vocês estar a dar-se bem financeiramente, independentes. A fazerem a vossa vida. E esta pessoa que traiu vocês, que não vos deu essa estabilidade, não vos pediu em casamento, não... Vos fez feliz. Vocês ainda estão aqui, rainha de espadas, à mágoa. Ok? À mágoa, por causa disso. Vamos ver o que é que a Loela sente por vocês, virgem. Separação. E está com saudades vossas. Saudades. Olha, casamento e fotos. Ainda a olhar as fotos do casamento, se vocês foram casados ou das vossas... Andavam a olhar as vossas fotos. Isto pode ter sido aqui uma conexão com... Nem outra, não é? Ou vocês iam casar, ou quase casados, a viverem juntos, ou pensaram aqui... Casar. Está a olhar as vossas fotos com nostalgia. Alguém pode estar a olhar fotos do casamento, não é? Para todos. E... Eu sinto que esta pessoa quer harmonia com vocês. E eu vejo que... É... É uma nova fase. O que é que vocês modem? Modem? Mudem de ideias. Modem... Eu sinto que... Estão a querer dizer que há alguma coisa conectada com moda. Fashion. Alguém tem essa conexão. Então... Alguém pode ter uma loja. Alguém pode ser assim, não? Virgens têm... Têm style. Vocês têm style. Têm montes de... Não. São assim diferentes. Um style diferente. São inovativos. Alguém aqui acha-vos assim? Todos na moda? Alguém que está sempre na moda? Não sei o que é que está a aparecer. Para alguns de vocês isto pode relacionar-se. Ok. Na intimidade. Virgem. A roda da fortuna revertida. Esta pessoa não está a ter sorte com vocês. Não, não. Sete de copas revertido. Alguém tem que fazer aqui uma mudança e fazer uma escolha. Mas eu sinto que vocês já puseram o fim em isto. Alguém já pôs o fim. Já não quer voltar atrás com a escolha. E agora está a aparecer de novo este. Pode ser outro signo de terra. Touro virgem capricórnio. Temos aqui escorpião. Gêmeos. Libra. Aquário. Pode ser qualquer signo. Ok. Os signos de água também. Fogo. Pode estar aqui tudo. Mas é. É fim. Fim. Com a morte aqui é fim. Na intimidade acabou. Ó. Relação kármica. Eu sinto que este foi um kármico vosso. E quero voltar. Mas alguns de vocês podem estar. Estarem casados ou. Alguém tem que se divorciar. Tem que se separar para ficar com vocês. Ok. Isto não vai ser para todos. Mas uns de vocês estão a lidar com alguém que é casado. Ok. Mas. Outros de vocês. A maioria. Eu sinto que isto é um kármico. E vocês estão a chegar. Estão a realizar isto. Não é. Estão a chegar. Estão a aprender a lição. Desta. Estão a ensinar também. Porque. Relação kármica. Vai ligar. Esta pessoa vai ligar para vocês. O vosso kármico vai ligar. Ok. Estou a ouvir gêmeos outra vez. Estou a ouvir gêmeos outra vez. Virgem. Qual é o obstáculo? E kármico não tem que ser. Ok. Uma pessoa ruim. Ok. Vocês têm. Normalmente os kármicos é para aprendermos lições aqui. E um curso. São almas gêmeas também. Só que há. 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 Também. Estas lições. Que. Podem ser um pouco difíceis. Mas. São necessárias. A nossa evolução. Ok. É por isso que acontece coisas positivas e negativas. Há. Sempre. Se procurarem. O positivo. Há. Sempre um positivo. As coisas. Se vocês confiarem. E. 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 Aquilo que vocês. E. Estão. A guia. Que estão a receber. Confiar. Que tudo que acontece. É por. E. Tornarem. Um negativo. Um positivo. Vocês conseguem. Ver. Sempre. Esse lado positivo. E. Conseguem. Também. Evoluir. Porque. Isso faz parte da evolução. Às vezes. Uma pessoa tem que passar algumas. Dificuldades. Para subir. Se elevar. De novo. Ok. Não há elevação sem... Se estivéssemos sempre em cima... Então, elevação vamos elevar para a one. Não, temos que vir de baixo para cima, né? Elevação é de baixo para cima. Por isso está aqui. A força. Signo de leão. O obstáculo é força. Alguém aqui não se controla. E vocês já estão fartos disso, ok? Para outros de vocês... A nível... Isto é controle a nível pessoal. Sabem que há pessoas que não têm controle próprio das emoções, das atitudes até que fazem, ok? Há pessoas fora de controle. Alguém aqui pode ser assim, não tem que ser para todos. Agora, o obstáculo... Eu sinto que está a vir esta oferta que vocês podem ainda ter um fraco para esta pessoa e sentirem... Não quererem dizer que não, talvez, ou ficarem a pensar nesta pessoa. E isso pode acontecer até agosto. Está-me a mostrar que pode ser de agora até agosto. Não tem que ser já. Mas este cármico pode voltar de agora até agosto. Qual é o obstáculo? Alguém de vocês estão... Tem que haver aqui um acordar. Isto é o acordar espiritual que eu estava-vos a falar. Estas lições fazem vocês e esta pessoa também acordarem. Alguns de vocês foi o acordar espiritual até que vocês tiveram... Lidarem com essas emoções, lidarem com tudo que... Não é fácil. O acordar espiritual é bastante difícil fisicamente, psicologicamente. E alguém pode já estar num nível mais elevado, ok? Numa elevação maior. E já não quer voltar para o cármico. Por que é que vão voltar? Alguém que já elevou não vai voltar. Só se ainda não fez a elevação total. Mas eu vejo aqui que alguém já fez. Um de vocês já estão num outro nível, ok? É tipo como os jogos chegaram a um nível diferente. E agora vão refazer um nível que já passaram. Ok? Sabe os jogos de computador, não é? Os jogos... Qualquer jogo aí... Xbox, Playstation... Alguém pode jogar bastante. Ou vocês até jogavam juntos. Vão fazer esse nível... Para quê? O nível que já passaram. Por isso... É o que é aí. É o que é. Os cármicos é isso. Está aqui assim. De touro, peixe, leão. Outro virgem como vocês. Aquário, gêmeos. Está muito forte aqui. E... No obstáculo... É a elevação. Está-me a dizer, ok? Andar em frente, solteiros e felizes. A divertirem-se. Alguns de vocês já estão nesta energia. Já não querem saber deste passado. Desta... Desta... Desta pessoa que... Não tem nada para vos oferecer mais. Para vos elevar. Esta pessoa não vos vai ensinar mais nada. Não vai trazer... Contribuir também para a vossa... Para o vosso nível de momento. Para a vossa felicidade do nível que estão. Introspeção. Memórias. Refletirem na imagem. Espelharem-se um ao outro. Eu sinto até os dois. Estão a tentar... Aqui... Andar em frente. Esta pessoa podia ter mostrado a vocês. Que estava-se a divertir com os amigos. Tentado a aproveitar. Mas não está, ok? Está em descontentamento. Está-se a tentar controlar. Até... De falar com vocês. De... É... De voltar. De voltar e falar. É... Codependência. Obsessão. Possessivo. Controlador. Há aqui estes obstáculos. Vocês podiam estar a espelhar estas coisas que precisavam de curar. Ok? Alguém vai ligar. Está a tentar-se controlar. Mas agora até agosto vai ligar. Vocês tinham os mesmos... Os mesmos vícios até. Alguns vícios parecidos. Não tem que ser só droga ou bebida. Se foi isso. Podiam ser outros vícios. Ok? Ciúme. Controlador. Possessivos. E até codependência. Ok? Por isso... Estamos a refletir. Na continuação, vamos ver o que é que vai fazer nos próximos três a seis semanas. Esta opção em relação a vocês, Virgem. Uh... Boa carta. Eu vejo que é a rejeição. Mas vamos ver na continuação. Vamos clarificar também. E tirar as mensagens desta pessoa para vocês com outro deck. Alguns de vocês estão a lidar com um signo de fogo. Leão sanitário. Ares. Antes de ir, tem aqui as iniciais. Ok? E na descrição abaixo do vídeo tem tudo o que precisam para seguir o link da continuação. Para verem os próximos passos desta pessoa. Virgem. T. Primeiro ou último nome. G. M. 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 S. Mais uma. L. 12. Dia 12. Alguém nasceu dia 12 ou em dezembro. Ou signo escorpião. Câncer. Dia 12 outra vez. Pode ser dia 24. Ok. Hoje é que dia? Dia 21. Para alguns vocês vão receber esse telefonema dia 24 deste mês ainda. Signo de virgem como vocês. Ou alguém nascido dia 1 ou em janeiro. Ok? Vamos então para a continuação. Fiquem bem e espero que ajude, tá? Tudo bom. Tchau, tchau. Alguém que não estava pronto para se comprometer, ok? Este rei de copas ou o rei de ouro. E isso faz com que esta pessoa parece volta. Este carme. Quando vê vocês avançarem. Está a querer voltar. Queria ganhar. Desejava que as coisas tivessem sido diferentes entre nós. E isso faz com que as coisas tivessem sido diferentes entre nós. E isso faz com que as coisas tivessem sido diferentes. Obrigado.